Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês sobre esse aparelho da MediaBox da Sentry, que é o aparelho digital para parabólica. Agora ele está pegando em KU também, mas ele é muito usado na banda C. Então nós vamos estar mostrando como você atualizar, ele usa os canais, atualizar o software dele e as configurações básicas aí quando você comprar um novo você está podendo deixar ele funcionando. Beleza pessoal? Já pedindo quem puder se inscrever no canal e curtir o vídeo, ajuda muito nós. Vamos para o vídeo aí então. Então aqui pessoal, a caixa dele, vamos abrir um outro para vocês verem, o cabinho HDMI, o controle, o aparelho e duas pilhas. Ele vem bem completinho, veio um manualzinho aqui para vocês. Vocês verem, nós já temos um outro aberto aqui, vou deixar esse do lado. Esse daqui já está aberto. Aqui as outras conexão pessoal, ele só vem com o cabo do HDMI. Aqui você pode estar instalando um cabo de áudio e vídeo, vou deixar a foto do lado para vocês verem, aquele que tem um P3 e no outro lado tem três plug, né? Então aqui você vai estar ligando a HDMI da tua TV e aqui você vai estar ligando a antena. Esse modelo aqui, ele não tem da anteninha regional, é só mesmo da parabólica. Vou estar ligando aqui, vou estar ligando ela na tomada. Aqui pessoal, essa tela, indiferente se tem sinal da antena ou não, ele tem que aparecer. Às vezes está sem sinal, mas talvez a TV está sem sinal, daí você tem que ver seu HDMI, algo do tipo assim que não está, não está 100%. Ou trocar até mesmo a entrada de HDMI da TV, né? Então aqui pessoal, ele ligou. Primeiro ele já vem essa tela, eu vou deixar a descrição para vocês. Você vai lá no site, site HD regional e você vai estar cadastrando. Tem um passo a passo lá, você coloca para cadastrar o aparelho. Você vai precisar desses dois códigos aqui, esse de cima e esse de baixo, entendeu? Você já tira uma foto, você anota que você vai precisar lá para você estar cadastrando. Então lá no site você vai colocar teu endereço e ele vai puxar a tua Globo Regional. Mas aqui, você dá um OK, vamos testar os outros canais e ver se está funcionando. Beleza, tem canal funcionando. A primeira coisa que você vai, pessoal, no site da Sentry, tem para você abaixar também, não vou deixar na descrição, você abaixar a atualização e a lista de canal. Você coloca num pendrive. aqui você coloca o pendrive. Olha, ele já deu lá, dispositivo reconhecido. Vem menu, você vai vir aqui em ajuste, atualizações, o software, vamos atualizar via satélite aqui para vocês verem. Você vai dar um OK, ele vai procurar e vai fazer a atualização do software do aparelho. Entendeu? Baixando a atualização, é muito importante, pessoal, que vocês não desligue o aparelho enquanto ele está fazendo essa atualização aqui. Se vocês desligar o aparelho, o que vai acontecer? Ele pode travar e você vai ter que mandar para a assistência técnica da Sentry para conseguir fazer ele voltar novamente. Então aqui, pessoal, nós vamos dar um corte no vídeo. Na hora que ele estiver terminando de baixar, a gente vai estar continuando para mostrar para vocês o restante das configurações. Então aqui, pessoal, ele terminou de baixar e ele reiniciou e ele vai fazer essa barrinha aqui dele instalando a atualização, beleza? Então lá ele abaixou a atualização e aqui ele já atualizou o aparelho. Então a primeira coisa, pessoal, é atualizar o aparelho para ele estar atualizado, que você vai, já vai estar os canais certos. Aqui nós vamos estar passando, agora, mostrar para vocês como passar a lista de canais, nós abaixamos lá do site pelo pendrive. Ou também você, ó, ele deu o que? Foi atualizado a versão 3.1, que é no caso do momento hoje do vídeo. Então esse pessoal, aqui ele já está funcionando nos canais. Esse daqui ainda não foi liberado lá no site. Como eu estou colocando para vocês aqui, como fazer a atualização, ajustes, atualizações, agora da lista de canais. Então aqui, de vez de fazer essa terno, eu vou pegar do USB. Então aqui você vem, se você quer salvar essa lista, você vai salvar aqui no pendrive. Ou se você quer pegar a lista que está no pendrive, você vem restaurar. Restaurar. Lista de canais B5. Tem certeza que ele deseja atualizar? Sim. Confirma. Ele já vai estar fazendo a atualização da lista de canais aqui, pessoal. A atualização da lista de canais é mais rápida, ele já atualizou. Ok. Ele está saindo aqui. Ele já está com a lista atualizada, né? Pode estar vendo, ele está funcionando. Pessoal, eu vou explicar uma outra configuraçãozinha aqui, o pessoal apanha bastante. Talvez você fale, ah, mas eu estava com um executor antigo, funcionava, não tinha sinal. Então tem uma configuraçãozinha aqui do LNB. Talvez você vai precisar fazer. Você vai vir em ajustes, satélite, editar satélite. Aqui a senha é 4-0. Aqui, pessoal, esse, que tem o Czinho no final, é daquela antena maior com LNB, que eu vou deixar na fotinho do lado, o LNB é de banda C. A de cima é do KU, que é a canterinha de Skype. Mas aqui vamos colocar no lado, que no caso aqui nós temos com banda C. Você vai vir aqui, editar, estará o ONU e D2, banda C. Aqui o LNB, se é mais, para mais de um receptor na tua casa, é multiponto. Aqui como é só para um, é monoponto. E aqui, pessoal, a polaridade, talvez se está sem sinal e tu sabe que a tua antena tem sinal, tu vem aqui e muda. De invertida, tu bate para o lado, ele vai para normal. Está vendo que estava sem sinal lá? Então aqui nós vamos sair, é só dar um voltar. Não precisa salvar nada, porque ele já salva automático. Vou voltar, vou voltar. Ó, aqui esse daqui está inicializando, né? Mas vamos colocar no canal aberto. Ó, ele já funcionou. Já funcionou, estava com o mau contatinho do cabo. Ele já está funcionando, beleza, pessoal? Talvez, tem muitas vezes, você não precisa mexer na antena. A primeira coisa é dar uma olhada nessa parte de invertido ou de normal ali do teu LNB. E até mesmo se é monoponto ou se é multiponto. Beleza, pessoal? O resto das configurações dele aqui, os ajustes, você não precisa mexer em nada mesmo. Beleza, pessoal? Isso daí é o vídeo de como você está lá, se você tem um aparelho antigo da parabólica, você está passando para o modelo novo do MediaBot. Se começar a quadricular muito a imagem, pessoal, daí talvez a tua antena esteja um pouco fora mesmo. Então daí você vai precisar dar uma regulada nela, dar uma para um lado, para o outro, ou até mesmo estar girando o LNB da TV, que ela vai estar já pegando certo. Beleza, pessoal? Um abraço.